Menor win rate do bronze, Yenem no top. Meu Deus. Rengar na jungle, Vel'Koz no mid. Ah, nossa, deixa eu de Vel'Koz, bom essa, bom essa. Kog'Maw Adekeri e Veigar Support. Por que Veigar é suporte no bronze? Essa é maneira, essa é maneira. Essa comp é muito hype. Vamos lá, a comp dos piores campeões do bronze, vamos fazer. O Marquinhos, deixa eu te ensinar, estaca o negócio aqui, o Drow Mask faz assim, ele estaca. Não quer ajuda também, o Marquinhos. Esse Rengar do Marquinhos aí é meio paia, velho, ele tem que treinar ele. Eu não tenho esse Rengar, velho. Vai invadir o Tiango deles também, hein, velho. Não, aqui no mid. Quase, tá quase sem mana, já. Oh, batinela, batinela, batinela. Ele usa essa passiva. É o que, é o que no top? Matrox. Ah, eu não ganhou os dois, porque a um não pude o outro, porque eu mato os dois, brigadinho, brigadinho, brigadinho. Fui solado ali, família. Pô, mas não tá em cal, não. O Rengar sem mato não joga, mano. Tem que falar um menino lá, gente. Não, eu nem falei cheio. Eu podia ter feito algo diferente, família. Tá ligado, velho. Eu podia ter feito diferente aqui, galera. É gatinho. Pô, a gente ganha isso aqui, bota fé. Eu pego, eu pego ela, eu pego ela. Pode bater, pode bater, pode bater. Ah, velho, essa Lulu tá chata. Ó o Rio aqui, picou a cola, ó. O cara só fica no... Lulu é chata. O mino, pô, mó covarde. Opa, rodas. Tô aí no top. Se mexer com tudo, vai tomar uma chinturada. Pô, pior que eu acho que eu vou base, hein, mano. Caralho, viado, o cara é insano, velho. Insano, mas ele tá morto aí. Será? Tá. Ô, Marquinha, é só a comp do bronze, tá? Não é pra jogar igual o bronze nosso. Então, eu tô... Tamo focando. E tem que aproveitar, hein, quando eu tô com 0 barra 0. A despo é muito grande, velho. Deu ruim. Tu clica? Bom, bom. Será que faz te amar, tipo, o Rengar, velho? Olha, tá sem dar, olha, gastou o E. Caralho, morreu. Foi base. Uh. Ó, morreu. Boa. Morf pra caramba. Caramba, já pensou em ser profissional, não? Não, nunca passou, né? Cara, é muita doideira. Eu tava pensando nisso ontem, é muita doideira. O Milo era profissional, viado, profissão nisso. Né, cara? É, mas... Hoje o cara me para no shopping, o Seven, e ele fala que me viu no TikTok. Cara, acho que é a pior humilhação, mané. Na moral. Que isso, porra. Isso aí quer dizer que você renovou seu público, porra. Exato. Se reinventou, porra. Mas TikTok, cara, TikTok é pior, cara. Pior é eu, que meu filho tem 10 anos, os caras ainda acham que ele tem 3. Caralho, você não tem 10 anos? E aí, cara? Seu filho de 3 anos vai jogar com Tecnógeis hoje? Eu lembro do post do Facebook do Patos falando que ia ser filho, tá ligado? Ia ser pai, ia ser pai, é. Calma, calma. Ia ser filho. Tá legal, hein? Me dou, mano. Mais luta isso aqui? Mais luta? Mais luta? O FC é muito tempo ele, mano. Pô, top lane é uma merda. Falei? Falei. É por isso que a gente revesse aqui, vai ser top na flex. Pô, velho, não consigo pegar nível 6 aqui embaixo, vai ter que subir. Boa, fala dele. Falei o caralho aqui. Ô, vamos daí, vai eles, vamos daí, vai. Eu tanco, eu tanco, eu tanco. Eu tanco e uso a passiva. Cara, o cara está o mesmo bagulho. Pois. Ô. Cara, é. Boa. Ô o que, cara? Ô. 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 Que delícia. Foi o olde Big Play. Ah, tá. Você que falou de olde, por que eu fiz errado? Não, não, foi gostoso, eu gostei. Eu gostei desse meta de Kog mal, eu acho que os bronze eles ainda não entenderam. O que você tem que fazer de Kog, rapaziada, é você dar pressão na lane, você deixa os caras low, força o dive com o Kog dentro da torre e depois usa a passiva se necessário. Quero time, vou montar top aí, Picoca. Pode ir pra cima dele. Será que pega? Pega. Eu preciso de uma barricada só, velho. Eu tenho passiva, eu tenho passiva, eu tenho passiva, vamo montar. Eu não tenho visão, pô. Vou não, vou não. Vem direta, pô, suporte? Ah, o Kog tá lá, pô, vai. Meu Deus. Tá indo. Ah, tá botando três pra correr o bairro, pô. Uma piroca de tubarão. Uma parada pra correr, pô. Ó, vai pro neném pra dormir? Legal. Ué. Legal. Botou pra dormir, mas, né? Ele que dormiu. Eu matou ele também, pô. O louco. É que a combina deles tá muito ruim, mano, eles têm muito dano mágico. Eu fiz limite da razão agora, eu tenho com todo mundo. Caralho, esse AZ foi um pilantra, ele ficou só esperando, hein, mano. Ó, ó, ó a estratégia. É que nem precisa usar passiva, vai. Ele tá sem ult também. Tem TP do Azina atrás de vocês aí. Ó, tem TP do Azina atrás de vocês aí, ó. Eu vou, eu vou, eu vou, eu tenho ult. Ih, matou. Eu uso a passiva, eu uso a passiva. Ai, Pato, não deu dano. Ah, corre muito. Vai, usa os botão, Pato, usa os botão. Tô botando, tô botando. Puts. Saca, pega? Quase. Eu vou pegar lá na trivelo, ó. Beita, beita, beita. Beita, ela vai voltar. Ele é muito bom, velho. Ele é inofensivo, tá ligado? Ele é um gato doméstico. Ó lá. Qual foi, velho? Suguei fazer isso, suguei, pô. Ai, muito bom. Obrigado. Salve, rapaziada. O Caçantes tem um recado pra vocês. Ô, se inscreve aí no canal, deixa o like, manda um comentário. Valeu. Uh! Ah! Mano, tá uma briga intensa aqui no top. Eu não sei o que eu tô fazendo no cara também, não. Ei, mas joga, Pato. Joga, pô. Toma jogante. Ó, dei um pulo ali. Eu vou fingir que eu não vou levar a torre. Caralho. E aí, Zona, você vai ficar pro engenheiro. Não corre muito. Dá amor pra ela. Oi, a sobe e coloca pro Brasil. Ai, quase que eu peguei o da água. É um mechinho brasileiro. Deu uma, duas. Deu um raio, flechou na skill atrox. Cuidado com ela, tá jogando. Deu uma, duas. Ela tá brava, ela tá brava, Seben. Seben, ela tá brava. Mais uma. Vai, toma. Quase. Achei que ia pegar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Agora sim, agora sim, agora sim. Filho, mas você passou a lata de creme inteira no cabelo. Não, vai ser no Dante. Meu cabelo tá todo branco. Você passou até na cara do olho. Se aí segura seu vídeo aí, tem que lavar minha filha. Tá bom, pode deixar, pode deixar passar. Vai lá. Ó, não gostei, só uma informação. Não fazer isso. Aí, ó. Dislike aqui. Eu também te amo. Deu dislike na atitude da filha. Vai, mano. Bota uma guardia aí, o saco, mano. Aqui é nóis. Vai, mano, tem um velcóis, um pegar. Ó lá, ó lá. Ai, toda hora é isso desse cara, véi. Matou, boa. Tudo nosso. Era uma vez. Tadinha. Bota zero, é muito counter, pô. Ó lá, day low. Cometinha comendo. E a senhora fica rindo, mano. O atroque tá descendo, o atroque tá descendo. O atroque tá descendo. Eu mato ele também. Desce atrás, desce atrás. Ó, guys, guys, dá stun. Day slow, day slow. Tem, tem, tem. Tem, tem. O jogo é jogado, hein, mano. Morri, mas eu só protegi meu ADZ, ó. Boa. Ó a Lulu, ó a Lulu morrendo. Ah! Ah, Mylon. Ela vai vim, ela vai vim. Vai vim. Ah, eu uso a passiva. Caralho, é a passiva aí, ó. Tô falando, pô. Tô falando que o erro dos bros não é usar a passiva. O Mylon tá jogando de cog, você não tá de kart, tá ligado? Eu tô extraindo 100% do kit do campeão. Eu vou usar a Heralta aqui, mano, que se lasque. Acho que ele levantou, ó. Oh, obrigado, gente. TP do Azir, né? Você vai querer combar ele. Nossa, quase pulei, véi. Ia dar uma merda. Ai, o Picocca tá 7x1, ó. Comendo com as bocas. E reclamando na top lane, né? Ah, chato pra caralho, véi. Pô, vocês falando aí, tipo, eu não posso nem olhar, porque senão o cara me caceta, pô. Olha, é um choque. Espião, choque. Meu pai. Meu pai. Olha. Eu vou pra frente. Esse flash ult aí de Kenny tem história. Olha, 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 olha. Outa, outra. Eu tô, eu tô indo, mas... Aquelas, né? E o dano? Ih, fiquei de xereca. Vai, 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 Rengos. Eu não pego, pô. Ô, Mariquinho, por que que os Rengar que eu vejo daí cai e o teu Rengar, ele não dá dano? Não sei, véi. Só bebe e fala. Eu fiz Hydra, tá ligado? Caralho, já. Rengar, tanque. Caralho, olha o mala. Caralho, velho. É, eu brinca. Rengar é mó difícil, velho. Ó o Atrox, ó o Atrox atrás. Ah, não. Ah, não. Eita. Continua, mantém, mantém, mantém. Ah, não. Saiu, o cara tá de negócio, pô. Tira o bagulho dele. Aí, agora não deu, velho. Viu, mano? Agora deu, cara. Agora foi, véi. Ó, vou prender aqui. Ai, só não tem dano. Putz, dormi. Salveu? Ai, eu vou acabar com ele. Ai. Alô, Lu. Vê se leva um, Pato. Vê se leva um. Não dá pra acertar nada, pô. O bicho tem 600 de município. Ô, se eles forem para a peita aqui, o do Picoca. Viu, Picoca. Mata todo mundo, filho. Eu consigo, eu consigo. Ó, é. Vou clicar no meio daqui. Aí, mano. Se não for, eu tenho TP. Dá firme, hein, mano. Esses garotos vão fazer o que era. Aí, pararam. Pararam e agora tem o ar. Eles gastaram esse ar. Parei, parei. Alguma coisa? Tá bom, tá bom. Pararam. É legal. Dragão, vamos, dragão. Ei, eu tô pronto pra lutar, guys. Tô muito, muito forte. Eu acho que sai, hein, mano, daqui, véi. Tá muito forte, guys. Prendi ele, prendi ele. Meu Deus, gente, deu ruim. Matou. Cadê o suporte? Não tem nem torno. Se eu tivesse uma Lulu, hein. Pera aí, pô. Pera aí. Ó o Azir, ó o Azir, ó o Azir. Caramba, eu matrei a Lulu, mano. Mete o pé, mete o pé. Sobrevive quem der. Sobrevive quem der. Quanto. Ah, mano, esse bagulho é muito chato, mano. Mano, eles somaram um. Já fizeram um, tá. Queziflex com quem tá de férias, os caras tudo off. Tá ligado, mano? É, vocês que é a TV Globinho, pô. Nove da manhã, meio-dia. Que horário é esse, pô? Sou da época que streama, streamava de meia-noite a quatro da manhã. Você vê? Hoje em dia, stream era saudável. Tem até tanquinho, pá. Tá pro reto. Tô precisando do tanquinho. Ei, ei. Ó, combe carretinha já, agora. Caralho, meu viado. É, vamos precisar de um corta-cura aí, hein, galera. Pera aí, pera aí. Ô, Pato, tomou o Golden Shower, tá? Que? Ih. Nem sei o que é isso. Mas, cada um sobre cada qual aí. O cara abriu 100 de farm em cima de você. Ah, tá. Eu tenho ult agora, mano. Ó, é lógico, né, pô. Meu time pega meu farm todo. Olha os outros aí. Tá, mano. Olha lá, pega pra isso aí ainda. Uh, a gente ficava um pouco, pô. Vem pro Rave aí, galera, fodeu. Agora a gente tá ruim. Cinco segundos atrás, era, ai, vou deixar lá. Cara, em teoria eu tô... Joga, vocês jogam, ó. Vocês jogam. Picoca tem útil, ó. Ah, esses olhos, hein, véi. Não, mas aí é foda. Os olhos quebram as pernas, hein, véi. Olha aí, Colito, aqui você tem que dar B. Acabou a toques passando. Morreu. Morreu, não é queimado. Morreu não, eu tava com... Eu tomei o quê? É tu, Seven, Seven. É tu, é tu. Ô, é GG. Não, pera, pera, piedade, umidade, piedade no wall. Segura o round, ó. Vamo ver, vamo ver. Vai, Seven. Toma. Pô, eu sou suporte, não tô, Fode. Só P. Vamo na C, vamo na C, acho que vai ter outro round. Nossa, eu tô sem ult, gato. Como é que joga o Ringer sem ult? Sem mato. Nossa, dei 4 no dano da passiva. Se tivesse qualquer boneco de suporte pro Milo, não dava certo. Essa aqui foi pra comprovar os winrate baixo do bronze, é isso? Não, mas de boa. A comp era boa, mano. O problema é esse Vhager suporte que não adicionou em nada na composição. Em nada. Não dá, não dá, não dá. O Ringer tava magro também, véi. Ô, Marquim, tu deu menos dano a todo mundo no jogo? Eu vi, olha, o daninho. Eu não tenho esse dado, mano. Eu vi, olha, o daninho. 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 Tchau.